Música Música O programa Encontro com a Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série o Dr. DeCordward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um estudo do Sistema de Valores de Jesus Cristo. Através dos Evangelhos estamos identificando os valores de Jesus durante o tempo em que ele viveu na Terra. Depois de estudarmos esses valores através dos Evangelhos, esse estudo nos desafia a adotar esses mesmos valores na nossa vida. Já falamos sobre o valor que Jesus deu ao seu ensino. Hoje e nos próximos programas falaremos de outro valor de Jesus intimamente relacionado ao seu ensino, as Escrituras. Hoje falaremos sobre o valor que Jesus deu às Escrituras. Quando falamos sobre o valor das Escrituras, estamos nos referindo ao valor do Velho Testamento. No tempo de Jesus, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, quando Jesus se referia às Escrituras, ele estava falando do Velho Testamento. O próprio Jesus era a palavra de Deus para o homem. Toda vez que Jesus abria a boca e dava um ensino, ele falava a palavra de Deus. As palavras e o ensino de Jesus eram a palavra de Deus que depois tornou-se a parte central do Novo Testamento. A maior revelação da verdade de Deus feita ao mundo foi o próprio Jesus Cristo e os seus ensinos. Pense nisso. Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele era Deus conosco, ele era Deus em carne. Mas agora quero falar com vocês sobre o valor que o Mestre, o Messias, o Salvador do mundo, deu às Escrituras. Jesus tinha muito respeito pela palavra de Deus dos seus dias. Um dos detalhes que evidenciam a reverência de Jesus para alguma palavra de Deus escrita está no fato de que nos Evangelhos sinópticos Mateus, Marcos e Lucas aparece registrado várias vezes que Jesus disse, está escrito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu às três tentações com as palavras, está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito. Não põe à prova o Senhor o seu Deus. Está escrito. Adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Você não acha muito importante observar que quando Deus se tornou o homem, o Deus homem, o único Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, desde o início do seu ministério, ele viveu na Terra, prestando respeito e reverência às Escrituras? No Evangelho de Lucas, vemos que Jesus iniciou o seu ministério com um manifesto. De onde foi que Jesus tirou o manifesto que definiu quem ele era e qual era a sua missão na Terra? Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal. A igreja onde crescemos e fomos criados é o lugar mais difícil do mundo para darmos testemunho. Mas Jesus foi para a sinagoga da sua cidade natal e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus pediu pelo livro das Escrituras, abriu no profeta Isaías e leu a passagem que diz O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e pobres. É, liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. É, ele me enviou para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto de Isaías continua dizendo assim E o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus parou no meio do versículo. Ele fechou o livro, o enrolou, o rolo e devolveu ao assistente. Depois Jesus se assentou em todos que estavam na sinagoga e tinha os olhos bem fitos nele. Daí então Jesus disse Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus deu um alto valor às Escrituras ao iniciar o seu ministério de três anos na Terra, buscando e declarando as Escrituras. Ele abriu as Escrituras, leu um texto dela e deixou claro que... que ele era. É, Jesus deixou bem claro que ele era, o que ele era, quem ele era e o porquê estava nesse mundo. Ele mostrou qual era a sua missão aqui e ele declarou o seu manifesto. Essa atitude de Jesus mostrou o valor que ele estabeleceu para a palavra escrita de Deus. As últimas palavras de Jesus também tinham a ver com citações das Escrituras. Acompanhe a leitura das últimas palavras de Jesus, registradas em Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 46, que veja mais uma vez aí então o valor que Jesus deu. A palavra escrita, a palavra de Deus. Ele disse assim, Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Esta passagem dos Evangelhos é fascinante. Jesus estava reunido com seus apóstolos e lhes abriu as Escrituras ao compartilhar com eles uma verdade sobre elas. Esta verdade era, As Escrituras estavam falando de mim. A Bíblia não é um livro de pesquisa sobre a criação. Ela não foi escrita para servir como um livro de ciências. Também não é um livro de história da civilização. Não foi escrita para servir como livro de história. A Bíblia foi escrita como o livro da história da redenção e do Redentor, através do qual a redenção se manifestou. A Bíblia é o livro da história de salvação e do Salvador, através de quem essa salvação se manifestou. Essa é a chave das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus afirmou, São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Para alguns teólogos, este é o versículo-chave de toda a Bíblia. Ao compartilhar aquela verdade com os apóstolos presentes, ele lhes abriu o entendimento das Escrituras. Isto abriu a Bíblia para eles, e pode abrir para você também. É importante para nós, que estamos fazendo este estudo, entendermos que Jesus começou o seu ministério dizendo, Está escrito. E no final do seu ministério, uma das últimas coisas que ouviram Jesus falar, referia-se ao que estava escrito nas Escrituras. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E com isso, os apóstolos tiveram seus olhos abertos para as Escrituras. Desta forma, Jesus mostrou o valor que as Escrituras tinham para ele. Verifique nos Evangelhos, observe que Jesus iniciou e encerrou o seu ministério com as palavras e está escrito. Siga Jesus pelos Evangelhos e observe-o, identificando seus valores. Observe quantas vezes durante seu ministério Jesus disse, Está escrito. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, lemos que quando Jesus limpou o templo, foram tirar satisfações porque ele estava fazendo aquilo. E Jesus respondeu, Está escrito. A minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus estava dizendo, As Escrituras deixam bem claro para que serve a casa de meu Pai, mas em que vocês a transformaram? Vocês a transformaram num mercado cheio de ladrões, que arrancam o dinheiro do povo de Deus. Por isso, vocês transformaram a casa de meu Pai, que deveria ser uma casa de oração, numa toca de ladrões. Mais uma vez, a autoridade de Jesus para dizer tais coisas baseava-se aonde? Nas Escrituras. A minha casa será chamada a casa de oração. Isso estava escrito. Isso está escrito. Ainda no Evangelho de Mateus capítulo 11, do versículo 8 ao 11º, Jesus foi questionado a respeito de João Batista. Aparentemente, João estava um pouco desiludido porque tinha sido mandado para a prisão e provavelmente sabia que sua execução era iminente. João mandou que fizessem a seguinte pergunta para Jesus. Jesus não se ofendeu com a dúvida de João. Quando a pessoa está presa numa masmorra por tanto tempo, sua mente começa a pregar umas peças nele. O apóstolo Paulo também passou por isso e disse se somos infiéis, ele permanece fiel. Certos momentos da nossa vida são tão difíceis, talvez por causa de doença ou de sofrimento, que acabamos perdendo a nossa perspectiva. Mas Deus não perde a visão que tem para nós só porque nossa mente não está funcionando muito bem. Era isso que estava acontecendo com João Batista quando mandou que questionassem Jesus. Jesus lhe mandou de volta a resposta. Votem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A seguir, Jesus se voltou para a multidão e deu um testemunho maravilhoso a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? E aí Jesus mais uma vez usa as escrituras e diz Este é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele pregará o teu caminho diante de ti. Jesus continua a testemunhar de João Batista, dizendo Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ele usou textos das escrituras para falar de João Batista. Acompanhando Jesus pelos evangelhos, veremos que repetidas vezes ele usou uma expressão Está escrito. Se observarmos nos evangelhos sinópticos Mateus, Marcos e Lucas, encontraremos várias vezes a expressão Está escrito. Para que a casa de Deus tinha sido construída Onde está a resposta? Por que será? Está escrito. Quem era João Batista? Está escrito. Está claro nas escrituras. Está escrito. É, está escrito. Com isso, observamos o valor que Jesus deu ao que estava escrito nas escrituras. O desafio é saber Ei, você valoriza a palavra escrita de Deus do Velho Testamento? Qual a importância que o Velho Testamento tem para você? Você é capaz de confessar que o Velho Testamento tem o mesmo valor para você que tinha para Jesus? Você seria capaz de determinar pela maneira como gasta o seu tempo, sua energia, seu dinheiro e afeições, o valor da palavra de Deus em cada situação da sua vida? Fazendo conforme está escrito? É algo muito sério isso aí, hein? Jesus era a palavra de Deus para o homem. E toda vez que Jesus abria a boca e dava um ensino, ele falava a palavra de Deus. E é incrível como Jesus valorizou as escrituras. Pergunto a você nesse momento, você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem parado momentos para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus? Olha, isso é algo muito sério. Somos desafiados a demonstrarmos cada vez mais valor à palavra de Deus. Jesus venceu o inimigo, Jesus venceu a tentação com o poder da palavra. Pela palavra de Deus, Jesus venceu. Esse é um sinal muito importante para nós. Podemos ser vencedores através do conhecimento da palavra. Quando temos a palavra de Deus em nós, podemos ser vencedores. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está aí algo muito precioso. Precisamos estudar a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração. Espero você para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto